Opa, bom dia aí. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de você estar vendo os nossos vídeos, assistindo, prestigiando, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos e perder um pouquinho do seu tempo, tá? Essa aqui é a nossa solução para uso móvel, né? Aqui é uma base magnética, a nossa antena aqui é a Dual Band e vendemos ela também com cabos para você conectar diretamente no seu HT e com isso consegue transmitir em VHF, OHF e aumentando consideravelmente a cobertura, né? E as nossas antenas também dão um ganho maior em UHF devido à construção, né? O comprimento de onda, ela muda o padrão de transmissão e você consegue um efeito bem maior em UHF, em torno de uns 6 dB e quase 3 dB em VHF devido à construção, tá? É uma solução nacional gerando empregos aqui no Brasil. Temos antenas também para PX, aqui é a antena Dual Band, né? Temos a solução para uso móvel também, não sei qual que é o anúncio que você pode estar assistindo aí, né? Que seria a mesma antena aqui, só que troca o conector. Temos conectores para IAESO, Kenwood, Motorola, Moto Turbo, bom, enfim, qualquer rádio que você deseja aí. Basta informar a foto antes da antena, nós tivemos conector adequado aqui, ou se não tivermos conector adequado, nós vendemos ou recomendamos o uso de adaptadores, tá bom? Tem nossa solução aqui também, olha, é muito legal aqui para uso fixo, né? Você chumba na parede ou fixa no máximo de 3 quartos, igual esse aqui, você entra com um cabo aqui, caixa de timbre direto e o pronto para ligar no HT ou rádio móvel e você tem uma antena fixa, né? Ela tem para você configurar na versão plano terra ou dipolo. Prefira a dipolo que é mais econômica, gera menos espaço e a radiação é perfeita, até melhor que a plano terra. Temos uma base também para você fixa ela diretamente aqui na caminhonete, ônibus, né? E conectar sua antena também aqui e poder operar ela aqui. E temos a versão aqui, ó, dipolo inovadora aqui, ó, dipolo dual-band, mas pode ser PX, basta trocar a vareta para PX aqui e você tem, ou ligar dois conjuntos desse em paralelo, você tem uma antena colinear aqui, radiando com mais de 12 dBs aqui, tá bom? E é isso aí, ó, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado por ver nossos vídeos aqui, não sei qual que é o anúncio que você tá vendo aí, né? Temos essa solução também, ó, que é um conector HF duplo, né? Você liga a nossa antena aqui, ó, no caso aqui é uma antena profissional para ver HF ou HF, aquelas pessoas, empresas que têm uma única frequência para operação, né? Aí você liga, igual essa versão aqui, ó, você tem uma dipolo, ou ligar duas dipolos, uma colinear, porque ela tem repetiduras, tem uma cobertura maior, né? Lá mais longe, e ela vai com furo desfixar diretamente na parede ou no mastro, igual a esse daqui, ó. Prendemos também para transmissores de FM, para rádios comunitárias, etc. Bom, muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, quando você compra um produto nacional, você gera empregos aqui no Brasil e toda a cadeia, né? Empresas de plástico, empresas de níquel, empresas de aço, inox, empresas de latão, empresas de plástico, já falei, né? Alumínio, empresas, várias empresas que você vai gerar empregos aqui no Brasil. O cara que injeta o alumínio, né? No caso, que faz as chapas, é uma cadeia. E quando a gente compra produtos importados, igual esse meu irmão aqui, ó, você acaba gerando empregos lá para fora, para os nossos irmãos chineses, japoneses, americanos e canadenses. Tá certo que muitos produtos não são fabricados aqui no Brasil, não tem como, mas os que são, dê preferência para produtos nacionais. E assim a gente vai gerar empregos aqui no Brasil, gerar economia e sair dessa crise que tanto o nosso assola aqui, né? E nos persegue. Somos uma empresa com mais de oito anos de mercado gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aqui, ó, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários. Um abraço e até a próxima aí. Valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto